salve rapaziada tocha minha voz estamos aqui no setor que a gente mais gosta qual setor que é esse miguel? setor de que? chocolate né mano? chocolate, que a gente vai mostrar pra vocês aqui os valores e alguns produtos diferentes que tem aqui na sãs pública tem uns produtos bem diferentes mesmo, geralmente produtos americanos ou de outras nacionalidades então rapaziada, vamos começar a mostrar o chocolate pra vocês aí, chocolate ao leite de chocola, que é tipo uma batata de chocolate, tipo uma batata frita assim, mas não é batata frita, é um crispy chalk de chocolate 36,68, opa, é um bombom ele, maxi, 59,99, petizão de 700, bem bonito ele, bem top, né miguel? gostou? top, aqui ó, trufa de caramelo bélgica, trufa belga, trufa belga, né miguel? esse é o que tinha lá em cima, né? vou pro lado de cá primeiro, depois a gente mostra os outros ali, ó, bombom Dark Noir, no ar que lindo, um quilo, muito top mesmo, esse da última vez que a gente veio, a gente comprou esse aqui, né? bombom de pistache muito gostoso, top mesmo, mas tava bem na promoção eu pensava que você fez o pistache, né? sim, sim, aham, ó a gente pegou uma promoção bem boa tem aqui o bombom pra line de costa é verdade bombom de avelã, jaques que lindo, né? parece um presente que lindo deixa ele bem no cantinho, o carrinho, senão vai pode bater em alguém olha que lindo olha, rapaziada, aqui, ó essa aqui, ó aham fazendo um de chocolate só ó, da Hershey's sinfonia ó, esse é? ó, que lindo ó, esse é? top, hein? da Hershey's também ó, que é o preço dele after 8 depois de 18 ó, aí vixi, lindo, hein? trufa milk chocolate Godiva ó, esse Godiva aqui é diferenciado 98,99 ô, louco meu cara ó, que nem esse aqui 28,99 cara, ele já é tipo um presente mesmo, já pra dar de presente bem maneiro, hein? ó top demais, galera demais aí, ó pra quem gosta também, ó tortuguita do baunilha 24 28 gramas 24,99 essa caixinha aqui, esse pack aqui tem de KitKat também aqui tá 44,99 tem de M&M's também aí pacote de M&M's de 1kg de chocolate e esse aqui, ó de disquete de 1kg algum altinho dadinho 24,59 é 413 gramas tem de ao leite, tem de black cacau 24,59 tem o 5 Star aqui, ó da Lacta 32,98 packzinho também bem show, hein? esse aqui tá barato, hein? tá pra nós sneakers 20,35 gramas tem outros sneakers aqui, ó 18,21 gramas, ó 17,98 tem um lance da Lacta packzinho também com 30 54,98 e um bis extra de óleo packzinho também 54,98 packzinho de M&M's também 49,98 top batom extra milk 27,98 uma caixinha tipo pra revenda mesmo aí tem garoto garoto vocês conhecem, né? vou botar batom duo 27,98 também chocolate 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 da Nestlé 32,98 galak tudo caixinha com vários chocolates dentro que vende muito assim muito não sei se é pra revenda ou é, sei lá ó shot de barra maior 8,48 tudo 8,48 essas barras aqui, ó tudo top tem um Toblerone aqui, ó 360 gramas e é bem grande é o preço biscoito de tapioca de chocolate 15,98 essa caixinha bem maneiro diferente, né Miguel? bem diferente mesmo tem várias coisas, gente eu não vou filmar um por um porque senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro ó, biscoito, petite tá, 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 tá bem bonito, ele, ó caixinha, maneira aí na conta de quatro saiu uma, saiu cada uma por 10,98 ó, que nem desse aqui tortina mini original afeitar o valor dela tortina 22,99 mini biscoitos animais afeitar o açúcar que lindo aí pão de mel biscoito doces mix pô, isso aqui é muito show, hein um mix aqui também o que que tá esse 24,99 e aqui é estico baunilha e aqui é estico baunilha 24,99 discuto de lata europeia 26,99 tem vários sabores aqui ó muito lindo isso aqui o o o eu acho que eu vou ter quitos a vem Koppins lindão eu vou ter tudo que eu tinha mais papelão tal eu teria me elaborado isso aqui e aqui o top galera show então cara tem muitas coisas aqui olha aqui o biscoito de chocolate e bonito tem muita coisa que galera vou mostrar tudo porque vou mostrar aqui pra vocês tudo porque a gente fica muito tempo aqui mas um vídeo simples aí que eu fiz aqui no setor de chocolates e afins está qualquer sugestão aí que vocês quiserem me dar só dá um toque valeu seu amigo de sempre tocha a na vóaix o 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